Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster. Eu estou aqui hoje com o Stickbox do Dilson Macedo. Dilson entrou em contato comigo pelo WhatsApp, ele viu aí na descrição aqui do YouTube, entrou em contato comigo e pediu para eu me fazer para ele um Stickbox. Ele escolheu esse tema, também escolheu os botões e comandos tipo Sunwar. Então está aqui, botões e comandos tipo Sunwar para ele, confeccionado e agora eu vou mostrar ele em funcionamento. Esta versão é a versão TS4 Wireless, também serve no TS3, no Rastbell, no PC e em alguns dispositivos Android. Está aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.